Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, sempre aqui debatendo com você temas relevantes para o nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada pela sua companhia todos os dias aqui no Cabeça Pra Cima e também em toda a programação da nossa rede Boas Novas de televisão. É muito bom poder receber a sua mensagem, entender que o nosso propósito está sendo atingido. Temos abençoado a sua vida, temos alcançado o seu coração com o amor de Jesus e você tem sido abençoado. Muito bom ter segurança de repetir essa questão porque você mesmo tem afirmado que tem sido abençoado pela programação da rede Boas Novas. E isso pra gente é um motivo de grande satisfação e de gratidão a Deus por conseguirmos estar aqui servindo a ele em plenitude e atendendo ao seu próprio mandado de ir e pregar o evangelho a toda criatura. E você sabe que a gente não faz isso sozinho. Temos os nossos queridos semeadores de Boas Novas que tem nos ajudado a cada dia. E eles nos ajudam orando por nós e também contribuindo financeiramente para que possamos alcançar os nossos objetivos. Querido semeador, que o Senhor te abençoe, te guarde. Essa é a nossa oração diária. Que ele possa também manter acesa, chama no seu coração de semear no reino de Deus. Graça e paz a todos vocês que nos acompanham a cada dia aqui no Cabeça Pra Cima. Queridos, é interessante porque antigamente, há algum tempo atrás, as crianças eram entendidas como adultos em miniatura. Mas com a evolução dos estudos, a evolução da ciência, entendeu-se com toda clareza que não é assim. Crianças são seres em desenvolvimento. E a infância é uma das fases mais importantes nessa construção e no desenvolvimento de todas as crianças. Contudo, nos tempos atuais, na nossa sociedade contemporânea, o que temos visto, o que temos percebido, são crianças cada vez mais adultizadas. E a gente tem que prestar atenção para essa questão. Quais são os impactos dessa adultização? Isso traz benefícios ou prejudica as nossas crianças? Queremos refletir com você hoje sobre esse tema. Começamos com o nosso informativo. As crianças crescem mais rapidamente hoje em dia. O comentário comum revela, mesmo que discretamente, uma situação atual, que é a exposição de crianças a conteúdos e informações que aceleram seu desenvolvimento justamente numa fase em que os pequenos ainda estão aprendendo a lidar e expandindo seus sentidos, suas capacidades, sua imaginação e também seus processos cognitivos. Por isso, especialistas alertam que não é conveniente que crianças e jovens fiquem expostos a algumas programações que apelam, em especial, à erotização precoce. Roupas pouco comportadas, palavras de baixo calão, preocupação exagerada com a própria aparência, danças que apelam à sexualidade, são exemplos de comportamentos que precisam de atenção redobrada. A influência midiática e das redes sociais é muito forte. Por isso, pais e educadores precisam ficar atentos a tudo que chega a esse público tão vulnerável. Afinal, crianças são como esponjas e imitam quase tudo a que estão expostas. É isso aí, né? A criança é um ser em desenvolvimento e a gente tem que prestar atenção. Acho que você mesmo que olha ao seu redor, você percebe e às vezes já nem sente mais o quanto você mesmo está adultizando a sua criança, né? E como a gente até já tem conversado também aqui no Cabeça, a criança, ela precisa ter tempo de ser criança, né? A fase adulta, ela vem depois. É por isso que a gente pensa, né? Tem a criança, tem a adolescência, tem a fase adulta, depois tem a maturidade. Isso, né? E essas fases da vida, elas são dentro de uma estrutura normal de crescimento, de vivência. E é importante que a criança possa viver a sua infância. Hoje a gente quer conversar com você sobre essa questão da adultização das crianças. E para falar sobre o tema, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Daiane Ribeiro. Daiane é estudante de psicologia e ela atua como estagiária na Vara de Família aqui no Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você. Certamente que a sua vivência, a sua experiência em Vara de Família pode já te dar uma visão um pouco mais apurada do que que vem acontecendo com as crianças, né? Com essa questão da adultização. Então, é importante a gente conversar sobre isso, porque se a gente não conseguir trabalhar essa ideia já na criança para conseguir ajudar ela a ter um bom desenvolvimento, isso são coisas que vão acontecer também no futuro. Hoje, ao mesmo tempo que a gente tem uma adultização das crianças, a gente também tem uma infantilidade dos adultos, porque passaram por cima desse processo de desenvolvimento e não conseguiram experienciar emoções, maturidade, para que quando fosse adulto, conseguir lidar a vida com mais, que seja mais saudável. Ser adulto, né? É, ser adulto. Cada um em sua fase. Criança sendo criança e adulto sendo adulto. Bacana, bacana. Gente, e também conosco o querido pastor Jairo Carioca. Ele, que além de pastor, é também psicanalista. É sempre um prazer ter você aqui, Jairo. Prazer é meu, Celeste, de estar aqui nesse programa. Eu fico feliz porque o Cabeça Pra Cima tem sempre trazido temas de grande relevância, né? E a discussão do dia a dia. Nós tivemos aí, principalmente esse ano de 2017, parece que a gente está respirando sexualidade, né? Abre o jornal, você vai nos museus, as redes sociais, estão todas falando sobre essa questão. E a maior vítima desse comportamento desenfriado são as crianças, né? Que estão tendo acesso a tudo isso, mas falta nas crianças o elemento da maturidade, né? De discernir, de saber o que é, o que não é, né? É próprio da criança a curiosidade. É verdade. E se falta maturidade, aí você acaba criando o que a Daiana falou. Você acaba tendo um problema lá na frente, né? Inclusive, a gente vai falar sobre isso, né? Aham, verdade. Esses problemas. É, eu acho que essa questão, né? Se você não tem maturidade pra ser exposto a um determinado assunto, a sua capacidade de compreensão dele fica prejudicada. E você vai absorver com a maturidade que você tem. E isso pode ser complicado. Pode ser que, de repente, se isso não for corrigido em algum momento, né? Da fase correta, você leva essa bagagem. E aí a gente começa a ter esses adultos aí, infantis, né? Não sabendo lidar com as suas questões, etc. Como é que fica? Você que é um psicanalista, Jairo, como é que fica essa questão, né? Dessa evolução do olhar, né? Porque antigamente se considerava assim, criança é um adulto em miniatura. Então, ela era tratada como adulto, exposta a, por exemplo, castigos domésticos ou tarefas domésticas, né? É como se ela já entendesse tudo, mas depois se entendeu que isso não é assim. Criança é criança. E quais são as principais características dessa fase da criança? É interessante você falar porque, realmente, quem vai olhar para a criança a partir de fases é a psicanálise, né? O primeiro a fazer isso foi o segundo Freud, quando vai falar de fases. Então, ele fala da fase do primeiro, do início, né? Que a gente chama de RN, recém-nascido, né? Como cada fase tem o seu valor, como cada coisa vai acontecendo no desenvolvimento, até chegar na questão da sexualidade, que isso vai lá se dar lá por volta de 11, 12 anos. Eu achei interessante no informativo, quando ele falou assim, as crianças estão crescendo mais rapidamente. Mas é que crescimento é esse, né? Porque o crescimento mais rapidamente é o crescimento psicológico. Hoje, você pegar uma criança de 15 anos hoje e pegar uma criança de 15 anos de 30, 40 anos atrás, é claro que a de hoje tem um conhecimento, né? Tem uma aceleração cognitiva muito mais ampla. O nível de informação é muito mais ampla. As crianças já nascem sabendo mexer com o computador. Eu ainda não sei mexer com o celular até hoje. As crianças já nascem mexendo com isso. Olha, eu não sei se isso é muita vantagem, não, tá? Porque as crianças hoje nascem mexendo com o computador, mas elas não sabem empinar uma pipa, não sabem brincar de queimado, não sabem... Tem um monte de outras coisas. Às vezes, brincar de roda, não sabem mais o que é uma galinha, um pato, um periquito, um animal... Consegue se desenvolver nas virtuais, mas nos lances afetivos do pessoal tem dificuldade. E aí você tem essa aceleração cognitiva. E aí você tem essa aceleração cognitiva. De fato, que você tem uma aceleração cognitiva, então, né? Então, quando ele fala que as crianças estão crescendo mais rapidamente, eu penso que é nessa aceleração cognitiva, que traz coisas boas e que traz coisas ruins, né? Então, a gente vai estar dividido em ambas as coisas. Mas essa questão da infância, Celeste, você falou também na abertura, é fantástico, né? Que a infância é uma produção nova. A partir do século XIX é que se começou a pensar sobre a criança. Mas a própria Bíblia, quando vai falar da criança, fala do pequeno. Jesus fala assim, deixar em mim os pequenos. Porque você não tinha ainda o conceito de criança. Quando você fala do trabalho, me lembrou, por exemplo, na Revolução Industrial, quando o pastor John Wesley, né? Ia junto com os seus membros, para frente das indústrias, fazer movimentos. A gente pode até já dizer uma forma de movimento sindical, né? Porque ele já estava denunciando ali as crianças e as mulheres trabalhando como se fossem homens, como se fossem adultos, né? Então, o John Wesley já ia ali para frente das fábricas, fazendo aquele panelaço, né? Denunciando esse tipo de coisa. Ainda hoje, isso foi notícia, inclusive, está sendo notícia, inclusive, essa semana, no Jornal sobre o Trabalho Escravo no Brasil. Ainda hoje, temos crianças trabalhando nos carvoeiros, nos canaviais, no Nordeste. Quer dizer, ainda hoje, século XXI, você tem o John Wesley denunciando lá atrás. No século XXI, você ainda tem as crianças trabalhando como adultos. Então, a importância, eu acho, desse programa aqui é falar sobre proteção da infância. É preciso proteger a criança. E proteger a criança em todas as nuances, não só na questão da sexualidade, que a gente não pode ficar assustado em ver, por exemplo, uma criança sendo exposta a um ato de sexualidade precoce e aceitar essa outra que está no canavial como coisa normal. A gente não pode, a gente tem que ficar assustado com ambos os lados. Então, é preciso proteger a criança. E quando a gente fala da infantilização, da adultização da criança, é claro que também está comportando, dentro desse termo, os adolescentes, que já é mais novo ainda, que o conceito de adolescência só vai surgir no século XX. Então, a gente está falando de coisas muito recentes na história da humanidade, que é pensar a criança enquanto criança e pensar o adolescente enquanto adolescente. Isso tudo é muito novo. Verdade. Qual é a diferença, para a gente poder considerar que há um atropelo de etapas nesse desenvolvimento? Qual é a diferença, por exemplo, da estrutura emocional, psicológica dessa criança para um adulto? E se ela é adultizada, então, se a gente atropela essa etapa, isso pode trazer prejuízo. Como é que é? Vocês que são dessa área da psicologia, da psicanálise, como é que a gente pode entender esse prejuízo de estar adultizando crianças? Assim como a parte psíquica, a parte biológica do indivíduo também tem uma fase, entendeu? Então, cada pessoa vai passar pela fase da criança, vai crescer, vai ficar um criança mais fortezinho, aí vai chegar à puberdade, aí chega a parte que já é jovem, chega a ser adulto. Então, na parte psíquica também é a mesma coisa. Como o Jário falou, tem as nossas fases. O Freud fala sobre a fase oral, anal, a fálica, então a gente precisa respeitar. Porque se a gente coloca, como era colocado que as crianças eram adultos, e exige dele maturidade para lidar com questões afetivas, para lidar com questões que ela precisa de uma maturidade, em que a vivência, na experiência que você vai tendo, é complicado. Porque isso vai gerando complicações na pessoa, vai gerando até traumas. E falar assim, eu não consegui lidar com uma coisa que estavam esperando que eu fizesse, que estavam colocando uma expectativa em mim. Isso vai gerando alguns danos no indivíduo. Um desses danos é a baixa autoestima. Você tem duas coisas na psicologia, Celeste, que são diametralmente opostas, né? Ou você tem o mais ou você tem o menos. Então, um dos problemas da adultização, e aí você tem, por exemplo, entre isso a adultização precoce, é que ou você vai ter uma criança com sérios problemas de lidar com o seu corpo, e aí você vai ter uma pessoa, ou um homem, ou uma mulher com muito baixa autoestima, dificuldade de lidar com a sua própria sexualidade, ou você vai ter um adulto genitalizado. Então, o que é um adulto genitalizado? Que vai dar importância extremada à questão da sexualidade, que vai colocar na sexualidade toda a busca do seu prazer. Então, você tem as duas coisas. É importante ver que hoje a prática dos adolescentes era se cortar. O que seria, o que se representaria se cortar? São dores emocionais, dores psíquicas que eles externalizam no corpo, porque exigem deles maturidade que eles não conseguem lidar. E uma forma deles externalizarem isso é se cortando, e é uma prática muito comum nos adolescentes hoje. E tem crescido muito, né, Dayana? A gente tem visto isso nos polos de saúde, né? A ponto de se tornar quase que uma... É quase que algo generalizado mesmo. Você tem visto isso nas escolas. Inclusive, Celeste, eu tenho recebido ligações de pastores que estão observando esses fenômenos nas igrejas de adolescentes se automutilando. E é bom que a gente entenda que o adolescente ou a criança, ele se corta, porque para ele é mais suportável a dor física do que a dor emocional. Exatamente. Essa dor emocional, ela é tamanha, tamanha, mas que ele não sabe como, de repente, lidar com ela, não tem um comprimidinho, não tem um anestésico que possa passar, aí ele se corta. É bom. Ele se corta, porque essa dor é mais suportável. É, nisso também ele consegue ver a ferida dele, porque quando é em algo psíquico, ele não consegue ver. Então, toda vez que ele vê, é uma coisa que ele consegue aprender a lidar. É difícil, é complicado, mas é uma forma de externalizar aquela dor. É, na verdade, tornar o simbólico real, né? Sim. Você tem uma dor ali que é simbólica, que não tem nome, né? Lacan vai dizer sobre as dores que não tem nome. Então, quando você não tem nome, você não sabe lidar. Como é que você lida com algo que não tem nome? Então, você torna o simbólico real, você dá nome àquilo dali. Então, o corte, é interessante que alguns adolescentes chegavam a dizer assim, eu só me sinto vivo quando eu sinto a dor. Porque você colocava sobre o adolescente, isso já é para os pais, muita expectativa, né? O pai pensa na criança, no ensino básico, já está pensando no vestibular. É verdade. Então, já busca, tinha até uma charge da Mafalda, né? Que eu gosto muito da Mafalda, em que um garoto chegava para ela e dizia assim, olha, minha mãe já me botou na escolinha, que tem inglês, tem espanhol, tem isso, tem aquilo, eu tenho tal, e ela falou assim, e brincar, você brinca quando? Isso aparece muito na vara de família. Você vai conhecer a criança, tem várias atividades, a gente fala, e o lúdico? E o brincar, onde está nisso? E é disso que a gente está conversando hoje aqui. E brincar, fica para quando? Vamos para o intervalo e a gente volta já já. Hoje aqui, conversando com você, refletindo com você sobre esse processo o processo que a gente tem percebido e vivenciado, o processo de adultização das nossas crianças. Parece bonitinho, muitas vezes é gostoso, você vê a menininha toda produzida igual a mamãe, o menino ali todo bonitinho, todo produzido, mas não é só disso que a gente está falando, a gente está falando de muito mais, também a exposição da criança a padrões, a comportamentos, a situações que ela não tem condição de enfrentar, porque ainda não tem uma maturidade emocional capaz de enfrentar essas questões. E isso vai se refletir no seu processo de desenvolvimento, trazendo transtornos mais à frente. A gente está conversando, vocês estavam falando dessas coisas todas e eu fiquei lembrando das nossas crianças de comunidades, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. E a gente vai enfrentando essa situação. Hoje a gente tem medo de uma criança que chega perto do carro, que chega perto da gente na rua, porque a gente fica pensando que aquela criança vai matar, vai roubar, vai fazer um monte de coisa. E a gente adulto tem medo de criança. Por quê? Porque a gente sabe que ela pode estar com um comportamento distorcido. E por que ela está com esse comportamento distorcido? Porque ela está exposta no dia a dia a situações eminentemente de adultos. A violência, a falta do lúdico. Elas brincam com armas, então a arma para ela passa mesmo a ser um brinquedo. Um brinquedo que serve para matar. Bicho, periquito, papagaio, gente, tudo da mesma forma. E é isso que a gente tem que começar a entender que acontece quando a gente não deixa a criança viver ou experienciar a sua infância de verdade. O que é essa adultização que a gente está falando aqui? Dá para conceituar? Dá, dá sim. A adultização seria exatamente o que você falou. A exposição da criança a algo pertinentemente, pertencente ao mundo do adulto. Então, é esperar que a criança haja como adulto. Dentro da atualização, ela está dentro de um outro quadro. A gente fala da atualização como um sintoma. Então, o sintoma tem uma origem. A origem desse sintoma é a própria violência. A violência também é um outro sintoma, que é um sintoma do medo. Então, quando você falou que a gente tem medo, essa é a origem. A origem é isso. A gente tem medo. Por que a gente tem medo? Porque a gente está vivendo uma realidade onde a inexistência de referenciais é visível. E o informativo disse uma coisa que é interessante. Crianças são esponjas. Lacan vai falar sobre o espelho. Então, a criança, ela vai refletir no lúdico também o mundo que está à sua volta. Porque o lúdico, Celeste, é interessante. A brincadeira é para a gente. Criança não brinca. Criança representa. A gente que acha que eles estão brincando. Mas no mundo da criança, na imagética da criança, na simbolização da criança, aquilo é real. Por isso que Freud dizia que brincando se diz a verdade. E se usa muito esse tipo de lúdico também nos atendimentos infantis. Porque através da brincadeira, a criança representa o mundo real dela. Então, por exemplo, o poder de imaginação da criança é muito forte. Você dá um cabo de vassoura para uma criança, aquele cabo de vassoura vira de espada, vira cavalo, tudo, menos o cabo de vassoura. Porque a criança tem esse poder de dar. Então, imagina uma arma na mão de uma criança. O que ela já não viajou na mente dela ali? Em várias questões. Então, a gente precisa entender que a mente da criança é criativa. Ela vai representar a sua realidade. E se a realidade da criança é a realidade de violência, que a gente acostumou também a enxergar a violência, a violência midiática. A gente precisa entender que a violência midiática, ela é da Ibope. Então, é a violência que busca o Ibope. Por isso que tem programas aí que ficam a tarde toda mostrando a violência em todos os estados. Mas a gente esquece de uma outra violência, que é a violência silenciosa. A violência silenciosa, essa sim é perigosa. Porque é a violência que ninguém fala. É a violência da comunidade, como você falou, da favela, que tem um esgoto aberto. É a violência do descaso, da educação que não chega. Do lúdico que não apresenta, da instituição que está ausente. Então, essa violência, essa sempre é preocupante, porque é essa que causa todos esses sintomas. Inclusive, o sintoma de abandono. O que nós temos hoje no país é a adultização da criança, porque a infância está abandonada. Verdade. Eu acho que isso é uma colocação super importante. De alguma forma, a gente percebe as nossas crianças abandonadas. Agora, é interessante porque, por um lado, abandonadas enquanto crianças, mas, por outro lado, como um foco completamente importante dentro da questão de educação, dentro da questão do marketing, para uma mudança conceitual que se busca fazer nesse contexto social. Crianças são esponjas, mas elas são esponjas que só absorvem, ou elas, absorvem, ou elas, ao receberem, elas têm já uma bagagem, um conteúdo que vai olhar, interpretar, fazer diferença. Ela é uma criança, mas o que entra... Entra... Tem alguma transformação ou não? Sim, sim. Você já tem uma psique ali presente, né? Entendeu a minha pergunta? É porque, tipo assim... Ah, tá bom. Não arrasa ela. É, exato. Você, às vezes, pega um... Você tem esponja, você pega, você coloca um produto ali, e aquele produto continua sendo o mesmo produto. Porque, na verdade, tudo é transformação. O ser humano, ele não é um ser completo, ele é um ser em transformação. E ele começa essa transformação desde o instante, que nasce e só termina quando morre, porque ele não termina. Ele terminou porque ele morreu, mas a transformação é constante. Então, quando você tem uma criança recebendo essas informações, aí você precisa entender como age uma criança. A criança, ela faz porque ela busca, no fazer, gratificações. Entendeu? É isso que é diferente. O adulto, ele faz porque ele quer ter prazer. Um prazer que é pra ele. A criança não faz porque busca prazer, até porque ela nem sabe o conceito de prazer. A criança faz porque ela busca gratificação. E, normalmente, essa gratificação é dos pais. Então, quem ela busca gratificar? Os pais. Nós tivemos um fenômeno nas redes sociais, no primeiro instante. Nós tivemos um fenômeno nas redes sociais, que são os MCs infantis. E a coisa ficou tão feia que chegou a parar no fórum. Sim. Inclusive, um dos pais foi chamado no fórum pra poder dizer que comportamento era aquele. Uma criança de oito anos, a MC Melody, oito anos, já tendo comportamentos de dança totalmente erotizadas. E aí, você tem uma criança que está fazendo porque o pai fica feliz. E incentiva. Exatamente. E você tinha. Exatamente. E aí, você falou tudo. Por trás de tudo isso, você falou marketing. Mas é o mercado. Existe um mercado que demanda isso. Tem uma pesquisa do IBGE de 2012, que vai mostrar que o número de crianças entre 9 e 14 anos que engravidaram ultrapassou os 20 mil. 20 mil só no Brasil. E a cada ano, 615 mil crianças entre 9 a 15 anos de idade têm a sua infância ou adolescência interrompida por uma questão de sexualidade e precoce. Então, a gente está falando de números que chamam a atenção. A mesma pesquisa fala que uma das palavras mais citadas nos sites pornográficos é a palavra teen, que significa adolescente em inglês. Quer dizer, então você tem um mercado, Celeste, que está de olho nessa criança, não como criança, mas como um produto para a satisfação do seu próprio prazer. E se você observar, essa caricatura que colocam dos adolescentes nos filmes pornográficos são totalmente infantilizadas. Você olha e fala assim, isso aqui não é um adolescente, isso é uma criança. E se é mais pesquisada, é porque tem demanda. Se tem demanda, vão produzir mais ainda. Aí entra a questão que o Jário falou. Se é para proteger a criança, é criança num todo. Não só nessa questão da sexualidade. Aí eu entro também em questões de criança que estão em medidas protetivas. Porque precisam também, não tirar a responsabilidade do que fez, mas ajudar a promover um ambiente, uma educação, que ajude ela a não precisar passar por essa atitude de novo. Porque ela cometer esse ato pode ter vários contextos. Pode ser fome, pode ser necessidade, pode ser abandono. Então, a gente precisa olhar a criança num todo, não só num aspecto. E a gente olha que a sociedade só quer olhar a criança na parte sexual. Isso já é um sintoma da sociedade, não é da criança. Na questão sexual, na questão da violência, e aí a gente chega ao extremo de começar a pensar em redução da maioridade penal. Exatamente. Porque, na verdade, as reações que a gente está tendo nos adolescentes, muitas vezes, são reações de adultos mesmo. E aí, e isso passa pela cabeça da gente. Ah, então, para isso pode, para isso ele é adulto, para isso ele não é. Como é que fica essa história? E esse discurso, Celeste, da redução da maioridade penal, que você trouxe bem assertivo aqui, é muito além disso, né? Porque se reduz a maioridade penal, mas se reduz também a responsabilidade. Então, a criança, a partir dessa idade, já pode fazer outras coisas. Então, você tem uma intenção, e é interessante o que você falou, que é a questão de mercado, e aí você vai ver que onde essa erotização é muito mais presente é exatamente nas meninas. Então, você tem um mercado que já objetiva, já coisifica a mulher, e não basta coisificar a mulher, agora já está coisificando também as meninas. Então, você tem uma erotização imensa nas meninas, maquiagem, roupa, né? E isso, aí vale o que a Daena falou, isso não é de hoje, isso está sendo massificado pelas redes sociais. Mas eu cresci, vendo as rainhas, dos baixinhos, já tornando as meninas peladas, os programas de auditório, todos eles têm as suas dançarinas, extremamente erotizadas, todos. qualquer programa de auditório tem lá um grupo de dançarinas extremamente erotizados. É engraçado que, uns anos atrás, tinha as bandas El Tchan e Mamonas Assassinas, e se você for ver, grande parte dos fãs eram crianças, em que dançavam as músicas e cantavam como fosse normal, e os pais aplaudindo... É extremamente cultural, né? É, e os pais aplaudindo isso, como se fosse normal aquele tipo de dança e tipo de letra. Verdade. Hoje, quando a gente fala, portanto, dessa questão da adultização das crianças, né? E a erotização das crianças, sempre se culpa, de imediato, a mídia, né? A mídia, as redes sociais, essa coisa toda. E a gente tem que entender que a gente está vivendo um tempo de mundo globalizado, e essa globalização, ela acontece, a globalização que é a informação, né? Que acontece lá do outro lado do mundo, a gente sabe de imediato aqui. O que a gente faz hoje numa grande metrópole, lá no interior do país, né? Onde a notícia levaria séculos para chegar, ela chega quase que em tempo real. Chega em tempo real. Isso é a globalização, né? Essa distribuição da informação de maneira completamente rápida para todos os recantos do mundo. E a gente acaba culpando muito as mídias, de um modo geral, por conta dessa adultização. Mas a gente esquece, muitas vezes, de olhar o nosso dia a dia, dentro de casa, o tratamento que se tem também, né? Com essas crianças, e o relacionamento que se estabelece. Eu já preciso ir para o nosso intervalo, vou para o intervalo, e eu quero voltar para entender com vocês como os pais, né? Como podem e devem atentar mais para essa questão. Como enfrentar? E o que fazer para a gente evitar essa adultização? Mas a gente já falou um pouquinho disso. Quais são as efetivas reverberações na fase adulta de uma criança que ela foi adultizada? Ela se tornou adulto num tempo errado. Vamos para o intervalo. É isso aí, né? A gente está aqui chamando sua atenção para esse processo de adultização das crianças, mostrando que, embora hoje isso seja bastante comum na nossa sociedade, não é bom, não é normal. É preciso que a gente fique atento, porque o desenvolvimento do ser humano, ele tem etapas específicas e que devem ser observadas para que a gente possa chegar à idade adulta com o desenvolvimento equilibrado, com maturidade suficiente para enfrentar o dia a dia. É interessante porque tem um mecanismo, né? que é usado, eu não sei se ele é mais da psicologia, da psicanálise, mas que a gente chama da análise transacional. A análise transacional, ela vai mostrar muito esse processo de relacionamentos e como os atritos acontecem, né? Quando você tem, numa relação, a criança, criança, o adulto, criança, né? A criança que reage a uma provocação de criança e como isso faz diferença no resultado final de qualquer processo, né? Se você me provoca e de repente eu reajo como criança, nós vamos sair no pau. Com certeza a gente vai acabar aqui numa briga feia, né? Mas se de repente eu te provoco e você reage como adulto, ou vice-versa, né? Se um consegue reagir como adulto, a briga não vai acontecer. A gente vai sair dessa situação. Tem a ver com o que a gente está falando isso aqui? Tudo a ver. Quando o Freud trabalhou as instâncias psíquicas, né? Isso já vai fazer um tempinho. Ele fala sobre id, ego e superego. Então, o Freud vai pontuar que o id, que é o puro desejo, o desejo desenfreado, é o que movimenta a criança. A criança, quando quer, quer agora. A criança que quer mamar não quer mamar daqui a pouco. Ela vai abrir o berreiro, vai chorar, porque quem quer, quer agora. Então, o id é o prazer imediato. Esse prazer imediato, Lacan diz que ele é amnésico. Por que ele é amnésico? Porque o sujeito que teve o prazer agora, ele vai querer de novo, porque ele já não se lembra que ele teve o prazer. E aí, Lacan conta a história de uma mãe que está amamentando um filho e o irmão está olhando e fala, mamãe, quero mamar. Ela fala assim, mas você já mamou ele, mas eu não me lembro. Porque o id é assim, ele realiza o desejo e esquece e quer de novo, quer de novo. O ego é a outra fase, que é a fase do desenvolvimento da psique. Então, o sujeito passa a ter uma personificação, passa a ser um eu. Deixa de ser um isto, passa a ser um eu. E aí, a terceira fase, que é a fase do superego. O que é o superego? Seria a castração, né? Seria o freio para o id. Então, o superego, ele é algo que é assimilável pela cultura, pela sociedade e pelos pais. Você estava falando sobre a questão da responsabilização dos pais. A gente está vivendo uma fase de crianças abandonadas, porque isso é o resultado, é o sintoma de pais omissos. A gente está na fase da terceirização. Os pais estão terceirizando as suas funções de pai. Então, o pai compra uma babá, o pai, né? A gente fala compra, porque é compra mesmo. Compra um amigo, bota numa escola, estuda lá. Então, o pai vai terceirizando as suas funções. Ora, se a criança não tem a figura do pai como referencial, que figura ela vai ter? Jair, eu queria pegar essa tua palavra agora para chamar a atenção para o seguinte. Aí, a gente terceiriza. E terceiriza, terceiriza para a mídia, terceiriza para os tablets, terceiriza para a televisão, terceiriza para as redes sociais, para o smartphone, porque ali é de uma praticidade enorme. E depois a gente culpa a mídia. Depois a gente vai culpar a mídia. A gente não vai se responsabilizar por isso. Porque, ah, é a mídia que está fazendo, é a mídia que isso... Claro, a mídia ela está fazendo porque, de repente, é só essa informação que está chegando para as nossas crianças, né? Como que esses pais podem, então, preservar nas suas famílias crianças como crianças e evitar que elas sejam adultizadas de uma forma tão acelerada. É importante a gente entender isso porque essa questão de transferência de responsabilidade é uma parte cultural da gente. Sempre teve o bode expiatório. Então, quando não é a mídia, é a escola. Quando não é a mídia, foi a influência dos alunos. Nunca foi a minha parte, a minha responsabilidade na educação da criança. E isso é muito complicado porque isso reflete uma infantilização da gente. Porque adultos não transferem responsabilidade. Eles tomam a responsabilidade para assim, fui eu, eu fiz, aconteceu e estou aqui para as consequências. Ou a criança, não. Ela faz e fala assim, ah, foi fulano. Foi o gato. Foi o amigo imaginário, entendeu? A televisão mandou fazer. Mas aí, cadê a supervisão desses pais? Cadê a presença desses pais? Como o Jário falou, foi terceirizado. A babá não vai estar interessada em educar o filho. Só manter que ele esteja vivo e acabou. Ela está tomando conta. É. Mas não está educando. Exatamente. E aí, entra a questão que você falou. A justiça, né? A vara da infância, o ECA, tudo isso, ela entra quando falha os pais. A justiça só entra quando os pais falham. Então, se você tem um superego que diz que eu não devo fazer, tudo aquilo que o meu pai falou a minha vida inteira, filho, não faça, não faça, não faça, chega o momento que a psicanálise vai dizer que isso é internalizar dentro do sujeito. É como se eu estivesse hoje, aqui e agora, meu pai aqui dentro da minha cabeça dizendo, filho, não faça. Meu pai não está mais aqui, mas isso foi internalizado. Então, eu tenho algo dentro de mim que diz, não pode, não faça e não deve. Porque isso foi ensinado, isso foi internalizado. A gente pode chamar isso de consciência. Então, eu tenho conscientização dos meus atos. Isso traz responsabilidade. Um sujeito irresponsável é um sujeito sem consciência. Então, é um sujeito infantilizado porque ele age pelo próprio instinto. ele quer fazer, vai fazer e não vai medir consequências. Então, quando o meu superego falha, Celeste, é que entra a lei. Então, a lei é o superego social. E você vê na justiça em que muitas vezes a criança sofre por conta dos pais. Você vê que a criança não precisava passar por isso, mas por causa de infantilidade dos pais, que do amor vai por um ódio extremo, a criança passa por determinadas situações. Aí vem abuso, vem alienação parental e a lista poderia ser um monte aqui para ver como que a criança sofre com isso tudo. Isso é uma marca que vai ficar para sempre, para ela. Aquele espaço, aquele local, aquelas pessoas desconhecidas, por mais que a gente queira o bem da criança, para elas nós somos desconhecidos. E sempre a figura que vai ter uma imagem mais de reconhecimento, de respeito, são os pais. E ver outras pessoas interferindo nisso também é ruim. A lei, a legislação, políticas públicas podem ajudar nesse processo? Deve, né? Quando, como a gente falou, a lei, ela só funciona quando você teve uma ruptura. Então, a lei, ela vem para proteger. Quando o Brasil entrou no tratado junto com a ONU há 20 anos atrás de proteção à criança e adolescente, nasceu o ECA. Então, o ECA surge a partir de um tratado que o Brasil assinou, de, não, a gente vai realmente proteger as crianças. Só que a gente precisa sair da fala e da prática, né? Pois é, né? Porque a gente tem, e isso é dito não apenas por brasileiros, né? Mas por muitos outros países que nós temos uma das melhores legislações em relação à criança e adolescente. A criança e adolescente. O ECA é elogiado internacionalmente. Pois é. Aí a gente diz, então, a lei já existe. Por que a gente está vivendo um tempo de tanta... de abandono das crianças, como a gente falou aqui, e dessas crianças aí sendo desrespeitadas, né? Na sua infância. Como voltar para as veredas antigas, não necessariamente velhas, mas as veredas corretas de fazer com que a criança possa ter o seu tempo de criança? Porque vamos combinar que a questão da influência da mídia, ela não vai modificar. as redes sociais vão se intensificar, televisão está aí, as revistas, está tudo aí e vai continuar. Então, como é que a gente faz essa... como é que a gente tem que lidar com esse dia a dia para poder criar uma via de mão dupla e não uma via de mão única que a gente vai dizer, eu não posso fazer nada porque é o contexto da sociedade atual. E também não trazer uma carga tão pesada para pais e mães e tal, que vai dizer, mas pera lá, eu não consigo lidar com isso. A gente precisa entender que os tempos mudam, né? Cícero já dizia que tempos são estes e olha que ele falou isso lá em Roma. Então, se os tempos mudam, nós precisamos nos adequar ao tempo que nós temos. Então, hoje você tem pai e mãe que precisa trabalhar, precisa estar na rua, precisa estar fazendo tudo isso. Agora, isso não quer dizer que você seja descuidado com a sua função. eu falei essa semana numa palestra, Celeste, não é a quantidade de tempo que você dá, é a qualidade do tempo que você dá, é a atenção que você dá, é a escuta que você promove. O livro de Êxodo tem um dos mais belos ensinamentos de pais para filhos. Diz assim, ensina o teu filho andando com ele, deitando-te com ele, comendo com ele. Então, é o dia a dia. Não é o você dar os melhores professores, é você dar a sua atenção. O tempinho que você dá quando chega no trabalho, meia hora, quarenta minutos que você tira para estar com o seu filho, aquilo tem uma relevância maior do que todo dia que ele passou. Um livrinho que você lê para a criança antes de dormir, né? Então, a qualidade de tempo que você dá, o caderno dele que você presta atenção, o comportamento dele se houve mudança, tudo isso só pode ser feito se você fizer o que a Bíblia diz, anda com ele, deita com ele, caminha com ele. ou seja, a Bíblia exige presença. Eu penso que esse é um dos versículos mais mal interpretados, né? Por quem conhece a Bíblia ou quem quer usar a Bíblia como um parâmetro de orientação. Porque a gente, muitas vezes, muitas pessoas, entendem, ensina ao menino no caminho ou o caminho, mas é como, assim, você diga para ele o que ele deve fazer, passe o ensinamento para essa criança, né? É dar a mão e caminhar junto. E não esse entendimento de que ensina o menino no dia a dia, convivendo com ele, olhando no olho dele, ouvindo o que ele tem a dizer, né? Sentindo as suas dores, mostrando que você se importa, dando acolhimento. Participando da história dele. Participando da sua vida, porque aí ele vai te reconhecer como um amigo, como um parceiro, como um pai, como um educador, como alguém que realmente pode entendê-lo. E aí, é, os ensinamentos, eles vão ser ouvidos, vão fazer sentido e eles vão se refletir em efetiva mudança de comportamento, né? Ou apreensão de comportamento, né? É importante que a gente possa entender o que a Bíblia está trazendo de fato para a gente, né? E isso faz parte do desenvolvimento. Exatamente. O adultizar é exatamente o contrário. É você falar, o caminho é esse e se vira. E é isso que a gente faz. Você já é um garoto, o homem não chora. Não, você já sabe fazer isso, já aprendeu a fazer isso. Inclusive, até os brinquedos estimulam a adultização. Esses dias, eu fiquei sabendo de uma história de uma colega em que ela comprava os melhores presentes para as crianças e as crianças queriam brincar com o papel que veio presente, com o papelão que veio presente. Deixavam os brinquedos de lado e queriam brincar. Aí exploravam a imaginação, a espontaneidade com o papelão do brinquedo e o brinquedo mesmo ficava de lado. Eu penso que, estou lembrando agora, há pouco tempo isso apareceu na mídia, a história de uma mãe, que o filho, ela é uma família de posses e essa mãe, o pai morreu e a mãe procurou, acho que ela foi para o mercado de trabalho, ela queria dar tudo de melhor para o filho e ela comprou tudo o que podia comprar, deu as melhores escolas, fez tudo o que ela podia fazer, é tipo assim, deu a ele tudo o que o dinheiro podia comprar e ele se tornou um traficante, entrou numa vida completamente errada e depois, eu acho que depois ele teve o processo de resgate, mas teve uma frase que ela disse que eu acho que marcou muita gente, a mim marcou de maneira muito significativa, ela disse que ela deu a ele tudo o que o dinheiro pode dar e ela esqueceu que ser mãe é de graça, é de graça, é de graça, né, e ser mãe, ser pai, é estar com essa criança no dia a dia, é cuidar para que ele viva as etapas da sua vida de maneira estruturada, de maneira suave e há tempo para todas as coisas. Tem coisa mais gostosa, Celeste, do que você ler um livro com o seu filho, com a sua filha? Pois é, né? Quem não lembra desse momento de estar numa cama, numa cadeira, num chão, numa rede, né, e a mamãe e o papai lendo uma historinha, né, ou fazendo uma brincadeira ou simplesmente dando uma bronca mesmo para dizer não é assim, é assado, né, e mostrando o caminho correto. Já precisa ir para o intervalo de novo, gente, para o nosso último intervalo. Vamos lá. Hoje aqui, chamando a sua atenção para um dado de realidade, né, que está acontecendo nos nossos dias, embora a ciência já tenha provado que criança precisa ser criança e que a infância é uma das principais fases de desenvolvimento da criança, ela vem sendo tratada como um adulto em miniatura e a gente vê todo dia uma adultização completa das nossas crianças, né, e aqui com os nossos especialistas a gente está entendendo a importância e necessidade de passar pelo processo de infância construindo essa criança para que ela possa chegar à fase adulta de uma maneira plena, de uma maneira plena. A gente está encerrando o nosso programa e eu queria ouvir de vocês um pouquinho dos comentários finais de vocês, recado final para o nosso telespectador sobre esse tema que a gente está levando hoje. Começa contigo. Eu faria uma alerta para os pais não só acharem que os filhos podem contar com eles, mas se certificarem de que esses filhos entendam que eles podem contar com os pais. Porque às vezes nesses noticiários que a gente está sabendo, a gente fala assim, poxa, mas meu filho sempre pode conversar comigo, sempre deixei a abertura, mas será? Ou só na nossa cabeça que a gente acha que o filho pode ter a abertura? Eu encerro com a palavra do pequeno príncipe, o essencial é invisível aos olhos. Então, não é presente. Pequeno príncipe é coisa dos olhos. Ah, eu adoro também. Então, é a presença, é estar presente, não só estar presente no celular, estar presente e envolvido com o trabalho, mas estar presente. Isso é essencial e é invisível aos olhos. E eu acho que tem um reforço ainda dentro do que você está colocando, né, Daiane? porque assim, não, eu dou todo, eu deixo ele falar, eu dou oportunidade, eu, 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 ele fala, ele pode dar a sua opinião, mas será que esse pai, essa mãe, esse professor está ouvindo, né? Esse tio, esse amigo, está ouvindo, está efetivamente entendendo e procurando se colocar no lugar, tirar proveito daquilo que essa criança está dizendo para poder, junto com ela, construir o momento seguinte, né? Importante, porque a gente diz, ah, estou ouvindo, mas na verdade, entrou por aqui, saiu por aqui, né? Muitas vezes o filho já sabe a reação dos pais, fala, não vou falar isso não, já sei como é que meu pai vai reagir, a mãe vai reagir, aí desiste. Aí o filho acaba terceirizando também o papel do pai, aí às vezes busca na escola, busca em outra pessoa que talvez não seja tão acolhedor como seria com o pai, porque nada vai substituir um pai ou uma mãe. Ou, porque criança é inteligente, diz o que o pai e a mãe querem ouvir, dizem que o professor quer ouvir, aí fica tudo legal, e aí ele sai dizendo ha, 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 tá legal, aí vai fazer o que ele quer. Vamos pesquisar no Google, né? Vamos pesquisar no Google, tá tudo na resposta. Vai fazer o que ele quer, exatamente, exatamente. Jairo? Eu me senti aqui surrupiado. Chegou a minha fala, você quer o preço? O reino de Deus é um reino de justiça, paz e amor. É o que está escrito na Bíblia. Jesus disse assim, deixai-me em fim às crianças, porque delas já são o reino dos céus. Então, o que a criança quer é um ambiente de paz, é um ambiente onde haja justiça, e acima de tudo, um ambiente onde haja o amor. E se não tem essas três coisas, se não tem tranquilidade, você tem adoecimento. Se você não tem justiça, você tem abandono. E se você não tem amor, você não tem nada. E aí eu vou pegar o pequeno príncipe, no mundo que se faz deserto, temos sede de encontrar amigos. Os pais precisam ser amigos dos seus filhos. É isso aí. Amigo é aquele que pode, é também um ajudador, um ajudador no desenvolvimento. O amigo não é aquele que diz o que o outro quer ouvir, é aquele que sabe dar limites, é aquele que consegue estar presente, é aquele que entende o outro, mas ajuda no seu crescimento, porque senão não é amigo. Fazer vontade, dar presente, etc., isso não é necessariamente o que a gente pode chamar e entender como amizade, efetivamente. Jesus é nosso amigo, verdadeiro, não tem maior amigo que ele, mas ele nos dá limites, ele nos coloca o que é certo e ele diz, se você for por aqui, você vai se dar bem, se você for por ali, você vai se dar mal. Criança, precisa viver o seu tempo de criança. Não é isso? Ser criança. Ser criança. Muitíssimo obrigada pela possibilidade do papo gostoso aqui com vocês. Obrigado, Sra. Muito bom. Terminamos o nosso programa e, como sempre, deixamos você com boa música. E quem vai cantar para a gente hoje é a Gabriela Rocha. Paz. Teu sangue faz o surdo ouvir Agora teu sangue quebra a maldição Agora teu sangue cura toda a dor Agora teu sangue liberta o cativo agora E eu creio que tu és o mesmo homem E eu creio que teu sangue é o que passa Pra ter Teu sangue me sabe os corações E agora teu sangue me leva a perdoar E agora teu sangue E agora teu sangue transforma minha mente Agora teu sangue faz o fogo reviver Agora eu creio que tu és o mesmo homem Hoje passa Hoje passa em mim E eu creio que teu sangue é o que passa Pra mim, oh Deus E eu creio que tu és o mesmo homem E eu creio que tu és o mesmo homem E eu creio que tu és o mesmo homem Pra mim Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Mude, tente mudar Cabeça pra cima Cabeça pra cima